Nos últimos anos, a região autónoma da Madeira, praticamente a Ilha da Madeira, tem sido assolada por catástrofes de diversa natureza, catástrofes naturais, como foi o caso do aluvião, que ocorreu há poucos anos atrás, mas também catástrofes acidentais ou não, mas em todo o caso, grandes tragédias de dimensão muito considerável, foi o caso dos incêndios que acontecem pela segunda vez nos curtos passos de poucos anos. Nós tivemos oportunidade, quando dos incêndios que ocorreram há uns anos atrás, de verificar no local os prejuízos causados e, tanto nessa altura como agora, foi posta em causa o dispositivo existente para o combate aos fogos, tendo em conta a extraordinária dificuldade, por todos reconhecida, de combate aos fogos, tendo em conta as condições geográficas da Ilha da Madeira, populações muito dispersas, casas dispersas pelo território, um território muito acidentado, com muita dificuldade de acesso a determinados locais. E, portanto, a questão do dispositivo adequado para ocorrer a situações como estas que aconteceram, deve ser objeto de uma discussão profunda e, designadamente, tendo em conta toda a controvérsia que tem envolvido a questão da possibilidade ou a adequação da utilização dos meios aéreos para o combate aos fogos que ocorram na Ilha da Madeira. É uma discussão sobre a qual se devem tirar conclusões, mas, concluindo-se a viabilidade da utilização desses meios aéreos, naturalmente que devem ser disponibilizadas todas as condições para que eles possam ser utilizados em tempo útil para combater incêndios que ocorram na região autónoma da Madeira. E, portanto, esse é um dos sentidos das resoluções que estão a ser discutidas, que, prontamente, se conclua acerca do dispositivo mais adequado para o combate aos fogos na região autónoma da Madeira e que esse dispositivo seja prontamente viabilizado para que ele possa atuar sempre que isso seja necessário. Depois há uma outra dimensão desta catástrofe, que são, de facto, os prejuízos que foram causados com muitas pessoas desalojadas, com habitações perdidas, com bens materiais destruídos e, portanto, há populações a que é preciso acorrer. Naturalmente que aqui há, como não pode deixar de ser, responsabilidades que têm de ser assumidas no plano regional, mas é nosso dever, em nome da solidariedade nacional, que o Governo da República também se disponibilize para cooperar com o Governo Regional para que as populações sejam prontamente socorridas. Não é aceitável quando ocorrem catarsos desta natureza, quando há famílias que perdem todos os seus bens, que tenham que esperar anos para que todos os mecanismos burocráticos de apoio possam ser efetivos e nos casos aqui efetivamente o são. E, portanto, é necessário garantir que ninguém fica desprotegido numa situação de tragédia que lhe ocorra e que haja uma convergência de esforços a nível regional e a nível nacional para que efetivamente as pessoas possam ser realojadas, para que as respectivas casas possam ser reconstruídas e para que as pessoas possam, no fundo, reconstruir a sua vida, porque alguém que perde a sua habitação num incêndio é uma vida que se destrói e que é preciso efetivamente reconstruir e para isso o apoio não deve faltar. E, portanto, esta segunda dimensão é a que também consta do projeto de resolução que o PCP aqui apresenta e, portanto, é necessário um dispositivo adequado para o combate aos fogos e é necessário que, em situações de catástrofe, as populações sejam prontamente socorridas e não sejam deixadas apenas à sua sorte e, para isso, naturalmente, o Governo da República deve disponibilizar-se para ser uma parte efetiva dessa solução. Muito obrigado.